Começa aqui mais uma edição do podcast do programa Laço Amarelo. Aqui nosso assunto é a sua segurança em trânsito comigo, Daniela Gurgel. Lembrando a você que o celular pode fazer várias coisas para facilitar seu dia a dia, no trabalho, em casa e até nos estudos. Mas ele não lembra você de prestar a atenção no trânsito, enquanto caminha indo para a escola. Por isso, ao transitar, seja a pé ou mesmo de bicicleta, deixe o celular no modo silencioso. Somente assim você terá toda a sua atenção voltada para o trajeto que está fazendo. Toda caminhada precisa da sua atenção, audição e visão. Lembre-se, se ligue no trânsito e desligue-se do celular. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo.